Olá pessoal, bom dia para vocês, professor de Volapes, vem comigo para mais um vídeo, hein? Olha lá, essa solução aí é de vestibular, pessoal, está no livro de vocês, diz o seguinte, uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a seguir, essa planta aqui representa uma praça, mas vamos saber logo o que na realidade o exercício quer. Na realidade, vamos aqui no finalzinho, é correto afirmar que a medida R, na realidade ele quer saber o raio desse círculo aí, para isso tem uma representação bem bacana que você precisa entender, a relação é o seguinte, quando você tem um A, ele está para o seno de A, assim como o B está para o seno de B, assim como o C está para o seno de C. Tudo isso é igual ao diâmetro, mas o que é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio, aí é onde entra o raio, então tudo isso vai dar 2R. Aí o que você faz? Professor, a única medida que ele nos deu foi 80 metros, ó, o 80 metros na realidade é a medida de AB, então eu substituí logo aqui 80, então o que você vai fazer? Você vai pegar a relação 80 está para o seno de quem está de frente para ele, seno de 60 graus. E vai igualar ao diâmetro que é o dobro do raio. Muito simples, pessoal. Vamos substituir aqui, ó, 80, quanto que é o seno de 160? Raiz de 3 sobre 2 é igual a 2R. Chegou nessa fase do jogo, olha o que você vai fazer, sempre você vai cancelar. Tudo bem? Vou jogar aqui para cima. Então o meu R, ele é igual a 80 sobre raiz de 3. Mas peraí, na matemática não pode ter raiz no denominador. O que eu faço? Racionalizo. Então vamos racionalizar. Repete a raiz em cima e a raiz embaixo. Então vai ficar 80 raiz de 3. Para você não ficar multiplicando raiz de 3 vezes raiz de 3, você só cancela, é igual cartão de pobre, ó, cancela. Então sobrou quem? 3. Então a resposta é 80 raiz de 3 sobre 3 é a letra B. Valeu, pessoal!